A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O homem não está sentenciado ao pó da terra, da imobilidade do sepulcro se reerguerá para um movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Emmanuel, 21 de julho de 1958, na cidade de Pedro Leopoldo. As palavras foram ditadas ao médium Francisco Cândido Xavier, por ocasião do lançamento da obra Evolução em Dois Mundos, que se deu há 62 anos. Para comemorar essa data, amigo ouvinte, nós resolvemos realizar um programa e nele vamos conversar sobre esse livro. Prefácio é de Emmanuel, mas a obra foi escrita pelo espírito André Luiz e nos fala de temas importantes, temas que são analisados do ponto de vista do pensamento espírita e trata da realidade espiritual. Em nota ao leitor, nas primeiras páginas, André Luiz apresenta o propósito exato desse livro e, nas últimas linhas, ele escreve, se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço. Mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária Essa nota ao leitor foi escrita dois dias depois, no dia 23 de julho de 1951. Amigo ouvinte, para falar dessa obra, porque trata de temas técnicos, temas na área da ciência e, em particular, sobre o tema o corpo espiritual, nós convidamos um amigo, e é o doutor José Henrique Rubim. José Henrique, seja muito bem-vindo ao programa Café Literário. Quero dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco e, de antemão, quero agradecer por você aceitar o nosso convite. Após as suas palavras iniciais, eu pediria que você nos desse uma visão geral da obra Evolução em Dois Mundos. Qual é a proposta do livro? Primeiramente, queria agradecer a oportuna participação neste programa, como entrevistado, o programa Café Literário. Eu sou o doutor José Henrique Rubim de Carvalho, médico, com formação em clínica médica, medicina do trabalho, mas também na área psi, tem um curso de pós-graduação em terapia regressiva de memória, terapia floral de Bach, psicologia analítica junguiana. Então, esta é a minha formação e, por conta disso, estou aqui à disposição para essa entrevista, onde vamos falar sobre o corpo espiritual. Então, desta forma, eu agradeço a oportunidade, agradecendo ao programa Café Literário. Com relação à primeira pergunta, qual a proposta central do livro Evolução em Dois Mundos? Vamos, então, nos basear no título do livro, como o nome está a dizer. É a evolução da alma nos dois planos. A alma, que é o espírito encarnado, evolui não só aqui, mas como espírito no mundo espiritual, onde vamos adquirindo experiências, hábitos, programações que nos são dadas. Então, a evolução são nos dois planos. Daí o título Evolução em Dois Mundos. A evolução no corpo físico, sabemos, é a mais difícil, por conta dos bloqueios, da resistência física, das memórias que estão inconscientes, praticamente, e que afloram mediante vários estados que nos é proporcionado. Então, a encarnação, como costumo dizer, é um processo homeopático, aonde as nossas experiências, os nossos conteúdos psíquicos, afloram na nossa mente consciente em doses pequenas, que eu chamo de doses homeopáticas, para sua devida resolução. Então, a encarnação é muito oportuna e grata por conta disso. Como diz Allan Kardec, a natureza não dá saltos. Então, vamos evoluindo lentamente e relembrando até a Joana de Anjos, que diz que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Então, vamos agradecer a oportunidade da vida, mas sabemos também que no mundo espiritual, fora do corpo físico, onde não teremos as resistências, a evolução também se processa lentamente, gradativamente, mas com uma dose um pouquinho maior, por não termos o corpo. Então, esse é o objetivo, a proposta central do livro Evolução em Dois Mundos. Ok, José Henrique. A propósito, André Luiz, ao longo da obra, ele vai falar bastante sobre o tema o corpo espiritual. Pediria que você nos falasse um pouco sobre isso. O que é o corpo espiritual? Seria o mesmo que perispírito? Quais são as suas funções? Então, vamos recordar aqui algumas funções do corpo espiritual, também chamado de perispírito. Tem outros nomes, psicossoma, campos morfogenéticos, mas as principais funções do perispírito, ou do corpo espiritual, é a função, primeiro, instrumental. A função primordial do corpo espiritual, o perispírito, é servir de instrumento à alma. É o liame de ligação entre a alma e o corpo físico. Seria a interação com os mundos espiritual e físico. Então, o corpo espiritual, o perispírito, funciona como um instrumento para a alma atuar no corpo físico. Nós temos também a função individualizadora, onde ali o perispírito traz a sua individualidade de acordo com a evolução, de acordo com o estágio que o espírito se encontra. Então, nós temos ali as memórias do corpo perispírito, como diz Charles Fritz, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, As Memórias se Encontram Nas Dobras do Perispírito. Interessante isso, porque todo o processo de desdobramento, que é uma também das peculiaridades do corpo espiritual, a sua expansibilidade, essas memórias afloram, assim como na mente consciente, trazendo arquivos, trazendo seus registros, trazendo exatamente essa função individualizadora, onde estão ali contidas todas as nossas memórias no corpo perispirítico. A outra função seria a organizadora, ou seja, o perispírito, o corpo espiritual, tem uma função muito notável no processo da reencarnação, onde o corpo também vai trazer as memórias necessárias, os arquivos necessários, à evolução do espírito. E isso, segundo André Luiz, nós vamos encontrar nos grânulos mitocondriais. Ele nos diz a respeito das mitocôndrias, que são acumulações de energia espiritual sob a forma de grânulos. Se nós formos lá na morfologia da mitocôndria, nós vamos encontrar também dobras, o que está de acordo com o corpo espiritual. Nós sabemos que o corpo espiritual, como um campo morfogenético, é que forma o corpo físico, sintetiza o corpo físico para o processo da evolução do espírito daquele específico corpo. Então, vamos encontrar também nas mitocôndrias as chamadas dobras, que são nas cristas mitocondriais, onde estão ali os grânulos. E André Luiz nos fala que a mente, ela se ajusta ao corpo físico, trazendo ideias felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito. Então, a mente é que direciona tudo. A função da mente é atuar no corpo para modificar, transformar aquelas memórias negativas que trazemos, que estão sob a forma de grânulos nas mitocôndrias. Ou seja, naquela estrutura, naquela organela celular responsável pela nossa energia. É uma usina energética que nos dá a vida, que nos dá exatamente a condição de sobrevivência. Porque as mitocôndrias, elas fabricam ATP, que chama-se trifosfato de adenosina, que no nosso entendimento, como espíritas, é o fluido vital, é o ectoplasma. E o ectoplasma é o que nos dá a vida, assim como o fluido vital, que é o mesmo nome, que é o mesmo significado. Sem fluido vital, sem ectoplasma, nós vamos entrar no processo de extinção. Ou seja, vamos deperecendo a ponto de chegarmos à desencarnação. Então, essa também é uma função muito importante do corpo espiritual, que é a função organizadora. E, por último, poderíamos citar a função que sustenta. O corpo perispirítico, ou perespiritual, ou perespírito, ele impregna o corpo de energia vital, como falamos. Então, vai transferir paulatinamente ao impulso da alma, que é exatamente o que governa, né, a nossa condição física, a alma, a alma que pensa, a alma que sente, a alma que intui, a expressão da alma no corpo, gerando as sensações físicas. Então, essa função é de sustentação, para que haja o completo crescimento do corpo físico, e vai conservá-lo, através desse fluido vital, o tempo que for necessário, que nós podemos abreviar, ou podemos ampliar a nossa condição aqui na vida. Vai depender o quê? da nossa conduta mental, da nossa conduta moral. Quanto mais estivermos próximos à lei de Deus, às virtudes, aos valores morais, modificando as nossas crenças, mais nós vamos ter o prêmio de estarmos aqui, sutilizando o nosso corpo perespíritico, nos dando a saúde integral, espiritual, perespíritica e física. Então, seriam essas funções. Não podemos esquecer também de algumas condições muito importantes do corpo perespíritico ou corpo espiritual. Além desse quadro de expansão, o que acontece na expansão do perespírito? Nós vamos nos desligar do corpo físico, vamos estar mais ligados ao mundo espiritual. Então, nós estamos aí diante de estados chamados ampliados de consciência, estados alterados de consciência ou não comuns de consciência, como afirmava o grande psicólogo Stanislav Grof. Ou seja, é um estado de espiritualização. Esses estados de expansão da consciência nos levam ao afloramento dos conteúdos que estão lá no nosso inconsciente atual, aquelas nossas experiências, para que cheguem à mente consciente, para que sejam identificados no processo de autoconhecimento, de autoexame, de autoanálise, para as devidas interpretações, o discernimento, a compreensão de quem verdadeiramente nós somos e aí trabalharmos a transformação. Ou seja, as modificações, as transformações, a reforma íntima. Então, a expansão do perespírito é fundamental nesses estados ampliados ou alterados de consciência para a nossa renovação. Além disso, o perespírito se presta também aos processos de materialização, que é uma função que foi muito importante na época de Kardec. Hoje ainda temos os trabalhos de materialização, mas não são mais intensos como eram antigamente, utilizando-se exatamente da estrutura mais periférica do perespírito que chamamos de duplo etérico, que daí sai o ectoplasma que se presta aos processos de materialização. Além disso, uma outra situação muito importante que podemos aqui ressaltar e rememorar, que seria os processos mediúnicos, pois afinal esses estados ampliados de consciência, por exemplo, a meditação proporciona muito isso, nós vamos não só fazer aflorar os conteúdos, do inconsciente, na mente consciente, para suas devidas resoluções, assim como também vamos travar contato com o mundo espiritual, no intercâmbio, porque mediunidade, em verdade, é perespírito com perespírito, é pensamento com pensamento, então vamos travar contato com os espíritos, não só os ajudando, quando detivermos esse poder esse poder de orientá-los, desse poder de fazer com que eles se transformem, porque a função da mediunidade é a caridade, mas também a mediunidade, por ser perespírito com perespírito, corpo espiritual com corpo espiritual, vai nos mostrar quem verdadeiramente somos, a mediunidade, em linhas gerais, ela se presta ao autoconhecimento, porque os espíritos só comunicam conosco pela lei da afinidade, pela lei da atração, vem nos mostrar então quem nós somos, os conteúdos que trazemos, então não só vamos orientar os espíritos, como vamos nos auto-orientar, veja que interessante a função do perespírito. É bem interessante mesmo, sem dúvida, eu aproveito para perguntar algo que sempre chamou a minha atenção, está em o livro dos médiuns, a obra de Allan Kardec, quando ele diz que no conhecimento do perespírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis, veja o destaque que ele dá ao tema perespírito. Então eu pergunto a você, José Henrique, que problemas seriam estes que Kardec indica ao afirmar isto? Exatamente tudo que foi informado aqui, Allan Kardec nos traz, nos mostrando que estes conteúdos, estes arquivos que todos nós trazemos mediante as nossas experiências, ao nosso périplo reencarnatório, então nós vamos trabalhar mais isso, porque qual é a função primordial nossa de espíritos encarnados? qual o objetivo da encarnação, como está lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos? É nos aprimorarmos, é fazermos a nossa renovação, a nossa transformação, a nossa melhoria íntima, então qualquer trabalho que venha acrescentar isto, e aí nós podemos reforçar tudo isso, com a prática desses estados alterados de consciência, ou não comuns de consciência, a meditação, a meditação hoje está sendo muito estudada no plano científico, nos trazendo uma série de vantagens no combate à ansiedade, no combate à depressão, na ativação de uma enzima chamada telomerase, importantíssima para os telômeros, que é a parte final do cromossomo, hoje já está provado que telômeros curtos encurtam a vida celular e consequentemente a nossa vida aqui no planeta, então qual é a nossa proposta? Exatamente encompridarmos esses telômeros pela ativação da telomerase, e a meditação proporciona isso, ou seja, a ativação da telomerase que é realizada pela meditação vai nos levar também a esse estado de internalização, nesse estado de autoconhecimento, do que precisamos verdadeiramente reconhecer em nós, é a lei de progresso que vamos encontrar lá na questão 780 e 780A de O Livro dos Espíritos, quando precisamos inicialmente do processo da inteligência, da evolução intelectual, para depois haver um trabalho de secundação disso tudo, que é a evolução moral, tanto que Allan Kardec pergunta, como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral, e a resposta dos amigos espirituais foi muito clara, fazendo-se compreensíveis o bem e o mal, então o homem pode escolher, então é a expansão do livre-arbítrio o que aumenta a sua responsabilidade diante disso tudo, então a gente faz as escolhas mediante a compreensão, o discernimento de quem verdadeiramente nós somos, vejo interessante como todo esse trabalho de expansão da consciência, através exatamente da expansão do perispírito, vai nos proporcionar esse trabalho eficaz, esse trabalho de indizível beleza, que é a nossa transformação moral, então nos cabe exatamente essa compreensão e o dia que a medicina compreender todos esses fenômenos, nós vamos mudar frontalmente as nossas metodologias, saindo daquele organicismo, daquela metodologia arcaica, obsoleta, embora em algumas situações seja útil. Muito bem, e por falar em medicina, eu gostaria de perguntar, porque você é da área, é um estudioso, é um pesquisador, se a medicina hoje tem algo a falar ou se ela considera a existência desse corpo espiritual ou perispírito? Sim, a medicina já está lentamente adentrando esses aspectos da compreensão de que não somos simplesmente consciências locais e sim consciências não locais. Nós temos agora o estudo da experiência quase-morte, que é um estudo hoje mundial, mostrando que em situações de paradas cardíacas, enquanto há o processo de reanimação cardiorrespiratória, o espírito sai do seu corpo físico, vai adentrar vários estágios, vai entrar em contato com seres de luz, com espíritos protetores, vai passar pelo fenômeno de recapitulação daquilo que ele fez, deixou de fazer, daquilo que teria que fazer, enfim, são mostrando com isso, porque nós vamos ter na EQM, daí o nome experiência quase-morte, um quadro de morte encefálica temporária, enquanto está havendo o processo de reanimação, o eletroencefalograma plano, o eletrocardiograma plano também, não existem bits cerebrais, não há realmente nenhum tipo de consciência cerebral, mas existe uma consciência, comprovando que a consciência é não local, é o espírito que se emancipa do corpo, tanto que há relatos muito interessantes de espíritos que retornam e falam aquilo que ouviram dos médicos, das enfermeiras, de que eles guardaram determinados objetos, e o mais interessante, eles voltam num processo de completa modificação, serão espíritos reformados, espíritos que não serão mais os mesmos mediante todas essas evidências, em suma, estamos diante aí de um estudo chamado experiência quase-morte, que vai ter grande significado para a medicina, grande significado para a biologia, grande significado para a psicologia, no sentido de que não somos corpos físicos, estamos em corpos físicos, que a consciência ela não é local, a consciência é não local como a própria física quântica nos mostra, e com isso vamos ter grandes avanços, inclusive em todas essas especialidades, para a grande proposta do espírito, que é a proposta da evolução, que é a proposta do crescimento, da transformação, e aí o corpo espiritual vai ter um papel importantíssimo em todos esses aspectos, nos mostrando a possibilidade de adentrarmos a esses arquivos das nossas experiências para as suas devidas alterações e modificações que a nossa consciência vai nos propor. É o ego em direção ao self, como diz Joana de Anges, é o ego bem direcionado para trabalharmos a nossa totalidade e consequentemente a nossa evolução espiritual. Boas notícias, não é José Henrique? Muito bom saber que a ciência médica tem caminhado, tem evoluído no sentido de desenvolver e adotar uma compreensão mais ampla do ser humano que inclua a dimensão do espírito. Eu quero agradecer pela sua participação, suas informações nos estimulam a estudar, a pesquisar um pouco mais sobre esse tema e aprendemos muito com você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, que você prossiga com seus estudos divulgando essa mensagem de otimismo, de esperança e de consciência para todos nós. só as palavras finais. Fica aqui então a nossa mensagem final, agradecendo essa oportunidade e estou à disposição para novos estudos que esta doutrina nos traz e nos proporciona. Um grande abraço a todos os ouvintes, graças a Deus que assim seja. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes em Jravante em Jovem e Jovem Em Jovem em Jovem kalian Obrigado.